Moraes foi o principal personagem da sua própria decisão. Ele se citou, minha gente. Ele citou-se a si mesmo 44 vezes. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as próximas etapas das investigações da Polícia Federal podem trazer à tona a participação de Jair Bolsonaro no planejamento para impedir a posse de Lula no Palácio do Planalto. A PF está convencida de que havia uma abim paralela atuando no governo, sob ordens de Bolsonaro, para atingir quem ele considerasse adversário. Além disso, de acordo com a CNN, o relatório da Polícia Federal concluiu que Bolsonaro tinha pleno conhecimento do plano para assassinar Moraes, Lula e Alckmin. O inquérito deve ser encerrado nas próximas horas e, segundo o jornal O Globo, cerca de 40 pessoas devem ser indiciadas, incluindo Bolsonaro, os generais Heleno e Braga Neto, o delegado Alexandre Ramagem e, provavelmente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Serão reunidos os cinco eixos da investigação, que são ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado, ataque às vacinas contra a Covid e uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens. E eu faço aqui um parênteses, antes de continuar nesta longa notícia, para longo debate, que tudo isso que foi dito ainda acontece no Brasil. As vacinas, onde estão as vacinas? Houve fraude eleitoral? Houve. E ela foi perpetrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por que o Alexandre de Moraes também não é réu? Porque ele podia ser vítima, réu, promotor, juiz e executor. Já que ele é tudo, ele pode ser réu também, não tem problema, ele pode se incluir como réu. Porque ele fraudou as eleições. Vou lembrar, resolução só até 5 de março, foi feita uma a sete meses e meio depois. E ainda por cima, aniquilando, subtraindo direitos e criando punições não existentes na lei eleitoral. Então ele pode... Ia ser interessante vê-lo como vítima, réu, delegado, promotor, juiz e executor. Ué, se é para pisar na merda, abre os dedos, meu filho. E o senador Rogério Marinho, do PL, disse que Alexandre de Moraes não tem condição de conduzir o inquérito que inclui o planejamento da sua própria morte, a de Lula. Para Marinho, por ser claramente parte do processo e por se considerar uma vítima, Moraes não tem qualquer imparcialidade para julgar. No despacho em que autorizou a operação da Polícia Federal, preste atenção, Moraes foi o principal personagem da sua própria decisão. Ele se citou, minha gente. Ele citou-se a si mesmo 44 vezes. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Parece o Pelé. Ele falou... É verdade. Se é que ele escreveu, né? É. Há uma dúvida que paira. Há uma dúvida que paira, porque tem juízes para fazer isso dentro do gabinete. Mas ele assina. Então, ele se cita 44 vezes. A ação é mais uma em que o ministro figura fora da atribuição exclusiva de julgar. Desta vez, como personagem central do caso, Moraes é citado na decisão em terceira pessoa. No texto, Lula é citado 16 vezes, Alckmin, 12, e Bolsonaro, 28. Você vê até aí. Uau, que minha linha é diminuída. Um dos presos por suspeita de envolvimento no plano para matar Lula em 2022. Notem só. É o agente da Polícia Federal, Vladimir Mato Soares, que trabalhou para governos do PT na Bahia. Vladimir trabalhou na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado entre 2007 e 2008, quando o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, era governador. Esse é o tipo de notícia que a gente só vê também na mídia independente, o portal Metrópolis. Porque a gente não vê no G1, no G2, no G3, no G7, no ponto G. Mais ainda, segundo a CNN, o general Braga Neto disse a interlocutores que não teve qualquer papel no plano para executar Lula, Moraes e Alckmin. Ele nega ter feito a reunião em sua residência para elaborar o plano e ainda chegou a sugerir uma acariação entre os investigados. Para quem não sabe, a acariação é põe um na frente do outro e vamos ver quem também. Eu acho a acariação sempre ótima. A acariação é a coisa que mais funciona na vida pessoal da gente e funciona no processo. Mais ainda, por outro lado, a defesa do tenente coronel Mauro Cid, que chegou momentos atrás ao STF para prestar mais um depoimento, mas uma tortura, porque segundo a definição do próprio STF, ele está sendo mantido preso para prestar depoimento ao bel prazer do Alexandre Moraes. Mas o advogado do Mauro Cid disse ao portal G1 da Globo que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vai implicar de Braga Neto na audiência de custódia no STF. O advogado não sinalizou, no entanto, se a informação que ele vai trazer relaciona o general à tentativa de golpe ou também ao plano de assassinar Lula e Moraes. Então, está aí, palavras do César Roberto Bittencourt, advogado do Mauro Cid, que é o advogado do Mauro Cid desde o ano passado, aquele que fala uma coisa aqui, outra coisa com lá, uma terceira coisa a cuca cu 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 lá, e outra coisa para si mesmo e outra coisa na hora H. Então, a credibilidade do que fala o César Roberto Bittencourt também já está corruída faz bastante tempo. Por fim, segundo informações do portal Metrópolis, em seu último mês de governo, Jair Bolsonaro negou um pedido para substituir o então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que se mostrava contra um golpe de Estado. A solicitação foi feita pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, general Mário Fernandes, preso nesta semana em operação da Polícia Federal. Professor Suano, veja que o cara preso, que está preso, que aparece nas mensagens daquele grupo Copa 22, que está no relatório da Polícia Federal, que é um dos cabeças deste plano, que é uma das pessoas que sabia do monitoramento ao Alexandre de Moraes, esse secretário queria que o Bolsonaro trocasse o ministro, porque ele sabia que aquele ministro era contra, e queria emplacar um ministro a favor do golpe. E Bolsonaro foi contra essa troca. E isso pesa em favor de Bolsonaro, tenho certeza. Pavinato, vamos começar, talvez de uma forma mais leve, pegando as 44 citações que o Alexandre de Moraes faz sobre si mesmo. Aqui estavam brincando, dizendo que era o Pelé, que seria o Pelé. Não, só tem uma personagem na história que assim o fazia, que era Júlio César. Ele sempre falava de si na terceira pessoa, porque ele o via como uma entidade mística, uma entidade divina. Basicamente, uma vez nós fizemos um comentário de que, não, de repente ele acha que o Estado é ele. Então, tudo atinge a sociedade, atinge o Estado, atinge o povo, então atinge ele, porque ele é o Estado. Agora, em se confirmando essas citações de que ele, com pleno conhecimento dele, então ele se julga o próprio Júlio César. Porque só Júlio César fazia isso com tanta grandeza. Ele dizia, o grande homem, assim que a gente referia a si próprio. Sabe qual era o apelido de Júlio César? Rainha da Metinia. Não, 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 curiosidades da história. E é verdade, gente. Não vão rir porque é verdade. O apelido de Júlio César era Adútero Careca. Adútero Careca? Eu conhecia, eu sabia dos apelidos dele, era de Rainha da Metinia. O nosso problema sempre começa com quem tem falta de cabelo. Não, não é nada, são coincidências, porque são fatos históricos. Mas é curioso, porque ele era chamado de Rainha da Metinia, porque ele era amante do Rei da Metinia, né? Então, por isso, ele era chamado de Rainha da Metinia. Mas tudo bem, isso aí deixa de lado o caso de Júlio César. E quando nós observamos uma situação como essa, o que eles estão fazendo? 44 pessoas serão levadas para serem interrogadas ou para fazer o que quer, serão indiciadas. Ali, a estratégia me parece muito clara. Não serão pegos apenas aqueles indivíduos que supostamente participaram desse suposto planejamento. Aí cabe suposto. Porque até então é um pedaço de papel que ninguém sabe quem imprimiu. Só se sabe que um indivíduo chegou e disse assim, eu vou imprimir um golpe de Estado aqui no gabinete da Presidente da República. Foi impresso na impressora desse secretário que está preso, que queria que o Bolsonaro trocasse o ministro por um ministro golpista, mas o Bolsonaro não aceitou. Exatamente porque não queria que as pessoas achassem que era um golpe de Estado, segundo o que está sendo apresentado ali. Ora, uma vez confirmado, isso inocenta o Bolsonaro. Mas qual é a estratégia? Pegar em especial indivíduos que passaram a ter raiva do Bolsonaro. Por qual razão? Porque assim eles vão fazer o que for necessário para se safar e para se vingar. Quer ver um exemplo que está acontecendo neste momento com indivíduos que, de alguma forma, a Daniela Alves. Ela está sendo vítima agora de uma calúnia, de uma mentira feita por um indivíduo que está dizendo que ela é de esquerda, que ela defendeu o Batiste, que ela prestou consultoria para o governo, nunca. E que ela é formada e fez curso na USP. Colocou no ar para uma forma de tentar desqualificar. Por quê? Porque como ela participa e ela é alguém posicionada como crítica ao governo e tendo verificado tudo aquilo que foi feito de positivo no governo Bolsonaro, qual é a ideia? Ah, então vamos desqualificar. E é alguém de direito que está fazendo isso, tal qual tentaram fazer contigo. Olha que coisa curiosa. É isso que a gente vive. Essa é a estratégia. Eles vão pinçar em indivíduos que possam, de alguma maneira, trabalhar dessa forma para diminuir. E são exatamente aqueles que estão ao lado dele que eles vão tentar pegar. Porque é ali que está o verdadeiro inimigo. Ou por inveja, ou por ambição, ou por concorrência, ou porque querem o poder do Bolsonaro. O verdadeiro inimigo é a burrice. A burrice é o maior inimigo de todos. Mas aí é que está o detalhe. A gente pode identificar que ocorreram falhas, muitas falhas. Mas até agora isso é apenas um suposto planejamento para um golpe de Estado. Ponto final. Se é que aconteceu realmente, se é que essas personagens que estão sendo citadas aqui, trabalharam exatamente para fazê-lo. Quando o general Braga Neto vai e diz, não, eu quero fazer uma cariação. A confusão já está instaurada. Mas todo o arcabouço já foi montado adequadamente. Veio o suicídio deste senhor. Veio a morte da esposa dele, que fez uma declaração que ninguém sabe. Veio o que aconteceu no G20. Veio a ocorrer as ofensas. E agora, no mesmo momento em que o G20 acabou de sair, precisamos fazer uma propaganda deste governo e contra sua excelência, o presidente Bolsonaro. O que eles fizeram? Estão tentando mostrar para o mundo que havia, sim, uma tentativa de golpe de Estado, cuja minuta se vincula a uma outra minuta que acharam e depois foi rasgada, que tem a ver com o 8 de janeiro, que ninguém sabe o que foi, porque não tem fita suficiente, para, inclusive, colocar algo que, no meio da inteligência, é chamado como agente provocador. O que é que é o agente provocador? É um infiltrado que é colocado para insuflar pessoas que só estão, por exemplo, fazendo uma quermesse, mas para que elas toquem o horror na quermesse e transformar aquilo numa rebelião. Ora, nem não tem como provar se há os agentes provocadores, porque as fitas desapareceram. retiraram do ar aquelas personagens que tomaram decisão, como, por exemplo, o G. Dias, que deveria estar envolvido em qualquer investigação. Agora, sabe o que é engraçado, professor? Eles conseguem recuperar qualquer arquivo de qualquer dispositivo do CID. Agora, ninguém consegue recuperar as imagens do Rio de Janeiro. E é fácil recuperar. Não é difícil. É realmente estarrecedor. Basta ter tecnologia suficiente, eles conseguem recuperar tudo isso. Mas não querem. Se é que, de repente, tocou fogo nas fitas, de repente que já não tem mais nada, mas se foi feito dessa maneira, deveria ser investigado por qual razão se deseja destruir elementos que podem auxiliar, inclusive nas provas, para condenar aqueles vândalos que são acusados de golpe de Estado. Por que estão sendo jogados fora essas provas? Quando você pega todo o arcabouço que nós temos construído aí, o ódio contra o Bolsonaro impedia a sua anistia ao Bolsonaro, punir todos aqueles que, porventura, possam questionar o Estado que está sendo estabelecido, que é um Estado de exceção, para o qual não... Olha, para você que é de direita e acha que não vai acontecer, Martin Niemöller chegará em você. Por isso, não fique puxando o tapete daqueles que são de direita porque vocês são covardes ou porque estão mal intencionados, porque chegará em você também. Desculpa, eu tenho exacerbado. Não, imagina, sem problema nenhum, a notícia é longa. É, João, e a questão é a seguinte, é lógica pura e simples, é o que está escrito. O Lula, por que o Lula é presidente? O Lula é presidente porque as condenações que ele recebeu na primeira, na segunda instância e na instância especial, que é o STJ, foram anuladas em razão da suspeição do juiz, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Foi anulado. Tudo no STF. E como é que o STF agora pode permitir que... Vamos imaginar que tudo isso seja crime, que esteja aprovado, que seja caso realmente de prisão, só o fato de tudo isso ter sido presidido por um juiz suspeito, pela mesma regra que permitiu a Lula concorrer à presidência, estar na presidência, tudo bem que ele não só concorreu, ele contou com a ajuda do TSE. Mas a mesma regra tem que se aplicar aqui. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.